O grupo de capoeira de São João del Rey, Artes da Gerais, vai promover uma noite de caldos beneficente. E eu estou aqui com o Juninho, que é um dos formandos, ele faz parte do grupo. Seja bem-vindo, Juninho. Juninho, qual o objetivo desse evento? Olha, obrigado mais uma vez pela oportunidade. O objetivo desse evento é uma noite de caldos para arrecadar fundos para os nossos projetos sociais que vem desenvolvendo aqui em São João del Rey. Tem um projeto no APAI de São João, tem um projeto aqui na Casa Lá, onde a gente procura agregar a capoeira para a comunidade, dando oportunidade a eles de ser um cidadão melhor. E bem, como as pessoas fazem para participar, para ir nessa noite de caldos? Olha, a noite de caldos vai ser lá no Tasmanias, a partir das sete horas da noite. A noite de caldos é à vontade, ele pode ir comigo, repetir quantas vezes quiser. Vai ter um forró do tal de Moreno, que ficou de dar um apoio para a gente, ele vai tocar para a gente lá de graça, vai fazer uma festa bem bonita para a gente poder estar arrecadando fundos para os nossos projetos sociais aí da cidade. E quando será o evento? Isso, a gente está com o evento marcado para o dia 8 e 9 de setembro aqui em São João do Rey, onde vai ter várias apresentações de capoeira, vai ter aulas, os meninos vão estar recebendo as suas graduações, vai ter troca de cordas. E vai ter muito papo, muito papoeira que a gente fala, vai ter várias palestras, cursos, e a gente está procurando resgatar e manter viva a nossa tradição, que é a capoeira. Então, além da noite de caldos, também vai ter uma programação cultural. Isso, é uma programação cultural, que a capoeira, ela não é só, ah, os caras fazem a capoeira, a gente vê um jogo, uma dança, não. A capoeira é uma cultura popular brasileira, ela é uma luta, ela é jogo, ela é história, ela é música, ela é poesia, e ela é genuinamente brasileira. Muitos falam, ah, a capoeira nasceu na África. Não, a capoeira nasceu aqui no Brasil. Ela nasceu aqui no Brasil, é uma cultura nossa, só uma mistura de vários povos que se difundiu e hoje se tornou a capoeira o que é hoje, que é esse patrimônio e material cultural brasileiro. E lembrando também, a gente está com uma rifa, a gente está vendendo aí na mão da galera, uma rifa de uma bicicleta para ajudar nos nossos eventos. Quem puder comprar aí, baratinho, 10 reais, o valor da rifa, a gente vai estar sendo sorteado no dia do evento. E também, o caldo também é 10 reais o ingresso, tem um ingresso que a gente está vendendo a 10 reais também para poder arrecadar fundo. Então, espero que vocês possam estar lá dando essa força para a gente. Com certeza. E quem quiser adquirir os ingressos, como faz para comprar? Olha, os ingressos estão na... tem várias pessoas que estão vendendo, tem lá na nossa academia, que é o Centro Cultural da Luta, tem o Tasmanista vendendo e os meninos que fazem parte do nosso projeto estão divulgando, estão vendendo. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, meu telefone é 991 12 27 23, para melhores informações. Então, fica o convite para todo mundo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Juninho. Então, tenho certeza que você não vai querer deixar de participar dessa noite de caldos e também ajudar esse projeto, que é um projeto beneficente. Adriano Moura para o Jornal Regional.